18 horas e 53 minutos, ela já está virando colunista aqui do Delplay, doutora Maria Helena da Botoestetic, que é nossa convidada mais uma vez. Temos muitas dúvidas dos ouvintes e espectadores da Jovem Pan Natal sobre procedimentos estéticos e a Botoestetic vem aqui esclarecer. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, né? Mais uma vez. Vamos começar aqui sabendo sobre Botox, vou ver as dúvidas dos nossos ouvintes e espectadores. Antônia mandou aqui a mensagem para a gente, uma dúvida que a gente nunca lhe perguntou, do que é feito o Botox? Olha, o Botox é uma toxina, ela vem da enzima do ovo e aí a gente extrai e aplica no rosto. É a toxina botulínica tipo A. E quais são os efeitos nesse tratamento estético? A gente sempre tem conversado sobre isso, do uso tanto preventivo como para o tratamento. Certo, o uso preventivo é muito importante, né? Porque a toxina, ela vai agir paralisando o músculo para não formar a ruguinha. E quando já forma a ruga, aí fica mais difícil de tratar. Mas conseguimos ainda, né? Mas se a gente prevenir, fica muito mais fácil. Por isso que é muito importante a prevenção. E com a prevenção, a gente consegue retardar aí esse processo de envelhecimento. E aplicando, por exemplo, uma vez ao ano de forma preventiva, aí a gente consegue retardar esse processo. Tem idade mínimo para usar ou qualquer pessoa pode usar o Botox? Nos estudos, qualquer pessoa pode. Porém, a gente sempre preconiza acima de 18 anos. Porque também a gente tem o Botox para bruxismo, né? E muitos adolescentes, eles sofrem com isso. Ansiedade para vestibular. E aí a gente consegue fazer com autorização dos pais. Como é que funciona? Fiquei curiosa. Muitas pessoas têm o bruxismo, né? Que é o apertamento, o ranger dos dentes. E aí a gente aplicando no músculo masseter, que é o músculo responsável pelo bruxismo, a gente consegue perder a força desse músculo. Porque normalmente a gente range os dentes ou aperta dormindo. E aí a gente consegue perder a força no nosso subconsciente também para fazer com que alivie essas dores. Então, quando a gente está em momentos de tensão, a gente acaba rangendo ou apertando. E aí com a aplicação do Botox para bruxismo, a gente consegue aliviar essas dores. Doutora, uma dúvida aqui da nossa ouvinte, da Lídia. Ela disse que tem vontade de aplicar o Botox, só que ela tem medo porque diz que já ouviu falar que o rosto pode ficar paralisado depois da aplicação. Como é que é isso? Olha, se fizer com o profissional mesmo, dá. Se for com a doutora Maria Helena. Capacitado, esses riscos diminuem bastante. Mas assim, a gente vai dosando também a quantidade, né? Tem gente que extrapola um pouquinho, mas aí cabe ao profissional falar o que pode ser feito e o que não. Muitos mitos estão se desfazendo, chegando mais informação para as pessoas desse processo de harmonização facial. Alguns pacientes mesmo têm pedidos, digamos que sejam mais excêntricos, que desejam o rosto mais modificado. Isso vai do paciente que chega lá no consultório para fazer aquele levantamento, como deve ser esse tratamento. É, por isso que é muito importante a avaliação, né? Porque a gente tem que saber o que o paciente quer e o que é que a gente está de acordo para entregar. Cada paciente se identifica com um profissional diferente, né? E aí o profissional tem que saber também o que indicar até a hora de dizer, não, vamos parar ou então, não, dá para continuar aqui. O efeito mais natural pode ser feito também, né? Sim, com certeza. E é o que a gente preconiza, né? Está com naturalidade, envelhecendo de uma maneira legal, saudável. E a pergunta para os cabaforos como eu, dói? Olha, não dói nada. Inclusive é aplicada uma pomada anestésica para realmente não sentir nada. Bom saber, viu, pessoal? Pessoal, pessoal que é medroso, com agulha, é um procedimento minimamente invasivo. Hoje, para quem não sabe, além do Dia Internacional da Democracia, é o dia do cliente. O cliente, Botoestetic, tem uma condição especial, ouvinte da Jovem Pan Natal? Com certeza, e principalmente se for ouvinte da Jovem Pan. Chegando lá, tem várias surpresas. O que é que a gente pode esperar aí dessa parceria Jovem Pan Botoestetic? Inclusive o plano anual, né? Que é o Botox de seis em seis meses. A gente está com uma condição bem especial para quem é ouvinte da Jovem Pan. Fica a dica então para você, querido ouvinte, espectador da Jovem Pan Natal. A gente busca parcerias que tragam benefícios também para vocês. Lembrando os canais de comunicação, o pessoal que quer marcar uma consulta, avaliação gratuita na Botoestetic. É, avaliação gratuita e pode ser pelo Instagram, é arroba Botoestetic, underline Natal. Lá tem o telefone, o WhatsApp, que pode também marcar pelo WhatsApp ou ligação. Fica então o convite. Doutora Maria Helena, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no Deu Play. Obrigada, e estou esperando vocês lá também. Vamos, vamos sim, vamos achar. O tempinho é bom porque é rápido e a gente já resolve. Quem trabalha com a imagem precisa ter esse cuidado especial. Muito boa noite, seja bem-vinda. E a gente funciona dia de sábado também. Bacana, bom saber. Para quem tem um tempo corrido. Seguindo aqui no finalzinho do Deu Play, agradecendo a doutora Maria Helena pela participação. Não, não.